DJ Rey na produção, o mais bravo de São Paulo E só rapinha destaque, sucesso caboleirada Eu te vi, eu vi do jeito sexual Eu te vi, eu vi do jeito sexual Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa Arriba! Sarra na piroca Arriba! 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 O que eu quero ir pro baile todo dia O novo come minha tchaca, o DJ come minha tchaca Esse é a trampa do baile, caçadores de tchereca O novo come minha tchaca, o DJ come minha tchaca Esse é a trampa do baile, caçadores de tchereca DJ Rey na produção, o mais bravo de São Paulo E só rapinha destaque, sucesso caboleirada Eu te vi, eu vi do jeito sexual Eu te vi, eu vi do jeito sexual Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa Arriba! Arriba! Eu tava curtindo o baile, olha o que aconteceu Virou meia noite e a trampa me comendo Eu sei entender nada, gostei da puta Arriba! Porque eu quero ir pro baile todo dia O novo come metheca, o DJ come metheca Essa é a tropa do baile, caçadores de tchereca O novo come metheca, o DJ come metheca Essa é a tropa do baile, caçadores de tchereca